Acho que uma das maiores máximas do futebol moderno nos últimos anos, assim, pelo menos no futebol brasileiro, é que você precisa ter elenco pra poder brigar por títulos, né? Não adianta você só ter um time e 11 jogadores. O Atlético em algumas temporadas até desafiou isso. O elenco de 2018 não era grande coisa, tinha um ou outro reserva ali melhorzinho. Em 2019, eu acho que você já tinha um elenco mais encorpado. Em 2021, meu Deus do céu, era um elenco bem pobre, assim. Mas em 2022, o Atlético, ele vira a chavinha, investe suficientemente e consegue montar um elenco forte. Acho que pela primeira vez no século a gente vê realmente um Atlético com um elenco forte e com as condições bem parecidas ali em relação ao sonho de disputa que o time tem, que é ganhar, quem sabe, um campeonato brasileiro, quem sabe, uma Libertadores. E no último jogo contra o Cuiabá, a gente viu dois nomes saírem do banco e serem muito importantes. O Vitor Roque, autor do gol, entra no lugar de Thomas Coelho, que já foi importante em outros jogos. E o Leão Cittadini entrando no lugar do Terence também, participa do lance do gol, dá uma nova cara ali ao meio-campo do Atlético. Então a gente vai conversar. Finalmente, o Atlético tem elenco pra disputar todos os campeonatos. Como o Filipão pode gerir esse elenco, sabe? Chega mais. E deixa o like, se inscreve no canal, manda um salve pra United Gym, a melhor academia de Curitiba, cara. Os caras têm projeto social, os caras têm o melhor tatame da cidade pra quem gosta de lutar, os equipamentos mais modernos. Então, salve pra United Gym, KTO, Evolução Pesos. Vale muito a pena você seguir os três e dar uma olhada sempre nas promoções, nas ofertas e tudo mais, beleza? Mas é o seguinte, o Filipão ontem, depois do jogo, falou que ele não pode ter só 11 jogadores. Eu acho que isso é óbvio, assim. Você ter só 11 jogadores é você sempre jogar na ponta do lápis. O Atlético, ano passado, quando perde Babi e perde Vitinho, acaba sofrendo muito e não consegue encontrar ou reencontrar o bom futebol. Consegue encontrar uma competitividade muito grande, mas o bom futebol, daquele momento que o Atlético tem um ápice de desempenho na temporada, não é repetido, sabe? Então, acho legal o Filipão falar desse discurso. O Filipão sempre ressalta muito que o elenco ainda não está completo. Alguns jogadores importantes estão no banco do DM ali, né? Então, alguns jogadores ainda vão voltar e vão dar uma nova cara. Jogadores importantes, como é o caso do Thiago Heleno, como é o caso do Serino, como é o caso do Marlos. Então, são jogadores de um nível realmente bem legal. E eu acho que esse jogo contra o Cuiabá ensinou o seguinte. O campeonato é muito longo, a temporada é muito longa. Você pode ter jogadores da qualidade que for, qualidade de um Terence, qualidade de um Coelho, sabe? Mas nem sempre esses caras vão estar jogando o melhor possível. É impossível você jogar bem 38, 40 jogos só no campeonato brasileiro, sabe? Então, vai chegar algum momento que você vai olhar para o primeiro tempo do Terence e vai falar Puta, não está jogando nada. Como foi no jogo contra o Cuiabá? Primeiro tempo do Terence não estava jogando nada, não estava pressionando, estava deixando um buraco no meio campo. E o Coelho estava prendendo todas as bolas e perdendo, sabe? E é importante quando você olha para o seu time titular e ver que os jogadores não estão jogando nada, Você ter jogadores no banco de reservas capaz de ser em bundos substitutos, sabe? Porque muita gente só liga a formação do elenco, a necessidade de um elenco a desfalques como lesão, como calendário, suspensão e tudo mais. Mas não, velho. Às vezes o cara só está jogando mal, sabe? E esses dias eles vão acontecer. Terence, quem dera se na temporada passada a gente tivesse um elenco mais vasto. Talvez o título da Copa do Brasil poderia estar na Arena da Baixada. Porque contra o Galo fica muito claro, né? Quando você tem um Vargas entrando e decidindo o título. Mas assim, hoje eu vejo o Atlético com concorrência basicamente em todas as posições. Bento e Anderson, são dois goleiros jovens ali. Muita gente fala que precisa de mais um goleiro. Mas enquanto o Anderson não for testado, eu vou considerar que é um bom jogador. Kelvin, Uri e Ruela. Ou pode ser até Kelvin e Eric na lateral. Na zaga você tem por Nico e Thiago Heleno. Matheus Felipe e Pedro Henrique. Abner e Pedrinho na esquerda. Aí na volância você pode ter Cittadini e Brian. Ou Cittadini, Matheus Fernandes e Christian e Hugo Moura de titulares. Marlos e Terães, sabe? Na frente você pode ter Pedro Rocha ou Camóbio, Vitinho e Coelho, Pablo e Babi. Então essas concorrências, acho que elas são muito válidas também. Ainda mais quando você tem um técnico como o Filipão. Que é aquilo, quando alguém joga, ninguém quer dar espaço para quem está chegando. Obviamente é um elenco unido. Obviamente é um elenco que quer ter ali o máximo de respeito. Mas ninguém quer ficar no banco de reservas. Se alguém quiser ficar no banco de reservas, pode sair do time. Então essas concorrências, elas são muito importantes. Por exemplo, você não acha que o Vitor Rocha, depois do gol de ontem, ele não dá uma assustadinha em todo mundo que é titular? Óbvio. Óbvio. O próprio Cittadini voltando ali, participando de gol e tal. Ele mostra ali que pode brigar pela vaga. Após a chegada do Filipão, a gente teve uma movimentação assim no time titular bem significativa. Sabe? O Kelvin assumiu uma lateral direita, que era o jogador que estava ali no elenco. Sabe? Você teve o Christian assumindo ali uma vaga no meio campo. Então o treinador, ele vai sentindo também a partir dos trabalhos que ele vai fazendo. São poucos treinos, mas ele não deixa de treinar. E, porra, vai fazendo suas escolhas, né? Porque no final das contas, não tem aquilo de certo ou errado, sabe? É a mesma coisa se a gente pensasse, sei lá, no Real Madrid. O Real Madrid botar o Rodrigo na final era certo ou errado? Muita gente considerava que o Rodrigo tinha que jogar, senão era um erro do cacete. Mas o Valverde foi lá e deu assistência para o gol. Então não tem isso de certo ou errado. Tem ali de jogadores que dão uma resposta maior do que outros, sabe? E a gente tem que pensar também que dentro desse calendário absurdamente vasto, e o Atlético está em três frentes ainda, então isso mostra também que o futebol brasileiro, ele meio que premia quem tem menos jogos, quem consegue ser eliminado mais cedo das competições. Mas eu vejo que os jogos têm demandas diferentes, né? Um jogo de Copa é um jogo muito específico, mano. O jogo contra o Libertar vai ser um jogo muito, muito, muito específico, sabe? Se o Filipão preferir segurar no primeiro jogo para jogar o segundo jogo, ou fazer o resultado que for na arena para depois segurar, sabe? Então, cada jogo de uma temporada muito longa, como é no futebol brasileiro, e ele tem tua demanda, ele tem tua particularidade, ele tem suas especificidades, sabe? Vai ter um jogo que vai fazer sentido a gente botar o time todo para frente, ou vai ter um jogo que a gente vai fazer sentido usar o Marlos e não o Teranjo. Pô, eu estava pensando aqui, cara, como seria bom ter o Vitor Roque contra o Santos? O Lucas Pires é um atacante que é um lateral que vira quase um atacante, né? Já que apoia bastante. Pô, ter o Vitor Roque ali nas costas dele ia ser uma dádiva. Mas não tem. Vai ter jogo que vai fazer mais sentido o Cano Homem. Vai ter jogo que vai fazer mais sentido o Pedro Rocha. Então, não existe um gabarito, sabe? Eu acho que a galera pensa nesses 11 titulares como se fosse um gabarito. Eu acho que não é assim, é ter esse entendimento do jogo, é ter essa capacidade de leitura. E eu acho que isso faz até um pouco parte da gestão de grupo que o Filipão vai ter que ter para manter todo mundo motivado, né? Porque um cara que fica, sei lá, 3, 4, 5 jogos no banco de reservas, vai chegar em algum momento que ele pode olhar e vai falar assim, puta, velho, eu nunca vou jogar mais não. Vai chegar em algum momento que ele vai ser importante, sei lá. Um Vitor Bueno. O Vitor Bueno é um cara que pode conseguir alguns pontos para o Atlético no Campeonato Brasileiro. Enquanto, sei lá, um Juventude, o Vitor Bueno pode entrar e fazer um gol. Aí depois, 10 rodadas depois, contra o Ceará, Vitor Bueno não pode entrar e dar uma assistência? Pode, mano. Então, por isso que é importante que você tenha um elenco ali. Óbvio, você vai ter um elenco média 7, 7,5, com alguns jogadores beirando 9, alguns jogadores beirando uma nota maior. Por exemplo, a defesa, se eu pudesse dar uma nota, assim, supondo, acho o Bento um goleiro 7, acho o Kelvin um lateral 6,5, acho o, sei lá, o Pedro Henrique um zagueiro 7, acho o Thiago Eliano um zagueiro 9, eu acho o Abner um lateral 9, sabe? Então, você vai equilibrando também, você não precisa ter um elenco 9, até porque monetariamente, financeiramente, acho que o Atlético ainda não tem a mesma condição de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Mas, é... Esse elenco também é muito sinônimo de constância, né? Acho que esses clubes são um bom exemplo disso, quanto você tem a constância a partir da sustentação que seu elenco te dá. Sei lá, um Galo perdia, um Savarino tinha um Keno, um Palmeiras perdia, um Rony tinha um Luiz Adriano na temporada passada, hoje pode ter um Wesley. Então, você vai sentindo ali como essas substituições naturalmente são feitas e você mantém o nível, né? E, obviamente, tem o mais óbvio que eu deixei pro final, que são lesões, o Atlético vem sofrendo com algumas lesões consideráveis na temporada, a gente já falou do Thiago Eliano, suspensão também, convocação, ter elenco bom é sinônimo de convocação, velho, tá vendo o Canobi ser convocado, tá vendo o Vitor Roque ser convocado. Então, a gente vai precisar dessa força desse banco, como precisou contra o Cuiabá, e como vai precisar contra o Santos, que, por exemplo, não vai ter Canobi nem Vitor Roque. Então, o Pedro Rocha, que na teoria, o reserva vai jogar. E, pô, no próximo jogo, pode precisar de mais alguém. Então, é aquilo que o Filipão falou, ele não pode contar com 11. Eu acho que os 32, 33 jogadores do Atlético têm um bom nível. É muito difícil você olhar para o jogador do Atlético e falar, puta, que jogador ruim. E isso vai ser muito importante para o Atlético se estabilizar na temporada. Ainda não acho que está estabilizado. Vai chegar o momento.